Oi pessoal, boa noite! Estamos começando aqui com mais uma live da revista da NICER e hoje a gente tem a honra aqui de trazer a Bonfante para bater um papo conosco aqui, Luiz Bizacione. Deixa eu tentar encaixar ele só por aqui. Fala Bizacione, tudo bom? Boa noite, como é que você está? Tudo bem? Boa noite, que parede bonita aí de tijolinha, viu? Claro, é só um fabricante de equipamento, produto cerâmico. Está vivendo ele aí perto, isso é muito bom, isso é muito bom. Bom, Bizacione, um prazer imenso aqui, mais uma live da NICER, a revista da NICER que vem fazendo aqui um bate-papo aqui com o setor, trazendo novidades aqui, aproximando um pouquinho, né? A gente está tão distante desses tempos aqui, que essa é a hora boa agora da gente estar voltando aqui, esse relacionamento aqui, trazendo o pessoal cá junto e a gente tem a honra de nessa edição aqui, e a gente está com você aqui, que já há tanto tempo acompanha nosso setor aqui, e que vem com certeza para somar muito. Bizacione, aproveita aqui e gostaria de pedir aqui para que você se apresentasse aqui para os que já lhe conhecem, lhe conhecer um pouquinho melhor, e para quem não lhe conheça, por favor. Antes de tudo, tenho que agradecer à NICER dessa oportunidade, desse convite para poder participar e poder agregar algumas informações necessárias ao mundo cerâmico, né? A pessoa do presidente, o senhor Nathel, a pessoa do nosso amigo, o João Neto, vice-presidente, Então, tenho que agradecer esse convite. Da mesma forma, também agradeço tudo aqueles que estão participando, os ceramistas, amigos, fornecedores, consultores, todo o pessoal que está conosco para acompanhar esse bate-papo. Então, acho que é uma oportunidade interessante, né? A Bonfante é grata de ter esta oportunidade de participar, né? Vou falar um pouco de mim. Para quem não me conhece, o meu nome é Luiz Bizacione. No mercado, sou conhecido por Bisa ou por Luiz. Trabalho com a mecânica Bonfante. Daqui a um mês, são já 45 anos. Eu sou diretor na área comercial de cerâmica há mais de 25 anos. Sou responsável para a comercialização de todos os produtos, equipamentos da área de cerâmica e dou um apoio também, uma coordenação à engenharia cerâmica. Eu só possuo duas nacionalidades, porque a minha família é italiana. O meu avô era ceramista, como... O sotaque não nega, não. E meu pai era técnico de cerâmica. Então, falar de argila, falar de produto cerâmico, é o prato principal por muitos anos, né? Que coisa boa. E a gente já se encontrou muito nesses eventos, já conversou muito sobre cerâmicas. E isso está no sangue, né? Isso está aí, está na parede atrás, está em casa, está no sangue, está na vida toda. É, sem dúvida, a gente se vibra com essa possibilidade de se realizar no mundo cerâmico, né? A gente tem entusiasmo nas realizações, nas soluções tecnológicas, solucionar os problemas. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Eu nasci, como eu disse, no Brasil, porém a minha família era italiana, estudei na Itália. O que eu estudei lá é um título que aqui não existe, chama-se de geômetro. Seria como um engenheiro agrimensor, com mais construção civil, até três pisos, né? Desde lá, eu voltei ao Brasil, depois de quase uns 20 anos, e estou na Bonfante até hoje. O que eu posso dizer também é que a Bonfante, que vocês todos conhecem, ela é uma empresa líder do mercado sobre equipamento de cerâmica. Ela atua desde 1904, quer dizer, é uma empresa centenária, 116 anos. Ela possui duas fábricas Fabrizia e mais uma fundição moderna. E tem aproximadamente 7 mil máquinas funcionando no mercado. Mas é um histórico grande, viu? Eu ia até complementar aqui, Liza. Você está comentando aqui, já aproveitando aqui. São mais de 100 anos aí com o nosso setor cerâmico. São 100 anos, mais de 100 anos. 117, você falou, né? Está em boa parte das indústrias brasileiras, muitas delas. E o que é que torna essa marca tão forte entre os ceramistas? Como é que você nos contaria um pouco disso aí? Veja bem. Parte do conceito é que a empresa lança produto de qualidade, né? Então, hoje se encontra a máquina Bonfante com 20, 30 anos de funcionamento. Com muito orgulho a gente encontra. Quer dizer, um projeto bem acertado, uma empresa idônea que sabe o que oferecer, que projetar, né? É uma continuidade, né? Continuidade através do apoio tecnológico, através de peças, reposição de peças originais, né? A assistência técnica contínua, né? Então, a pessoa se encontra segura em comprar os nossos equipamentos. Sabe que a Bonfante é uma empresa que se compromete a cumprir aquilo que acerta. E é uma empresa com histórico, né? Então, o profissionalismo dos funcionários, a forma de tratar, a forma de resolver os problemas, a forma de se interessar por trazer tecnologias, novas tecnologias. Esta é uma forma que a pessoa encontra a segurança de comprar um equipamento Bonfante, né? Com certeza. E você está falando aí da segurança, você está falando de assistência técnica. Eu até diria que a gente vai comentar bastante nisso aqui, né? Essa questão da idoneidade e o quão que é um casamento entre o ceramista e a Bonfante, na hora do fabricante de máquina. Sem dúvida. Sem dúvida. Que não é uma máquina para durar cinco anos. É uma máquina para aguentar por muito tempo aí, que vai ter que ter manutenção, que vai ter que ter proximidade, né? Então, estar com uma empresa que tenha solidez, com uma empresa que esteja próxima do ceramista e tenha um bom relacionamento aí é fundamental, correto? Veja bem, eu acho que você falou coisas importantes. O nosso interesse é que a performance da máquina sempre continue. Quer dizer, aquela produção, aquele bom vácuo, aquela boa mistura, aquela boa laminação. Nosso interesse é que a máquina continue sempre nova. Para continuar sempre nova, ela tem que fazer uma manutenção preventiva, ela tem que utilizar peças originais e tem que ter o apoio da fábrica, né? A fábrica está aqui para orientar os mecânicos, para que os serviços sejam feitos da melhor forma, né? Essa é a única coisa que é importantíssima, né? E também, que adianta ter um equipamento de processamento de matéria ou de extrusão que não tenha uma devida manutenção. Como é que o ceramista pode ter um equipamento que tenha falhas, que tenha problemas, que quebre? Isso não... é como ter um... alguma coisa que você não cuida, não pode, né? Um equipamento é para durar, é o argumento que tem que investir, né? Com certeza. O maquinário faz parte de um processo, né? Depois a gente vai falar do processo. Da mesma forma, ele tem que saber como cuidar de máquina, cuidar de automação, de secadores, de fornos. Tudo eles têm que ter uma forma de manejar, de cuidar, de fazer uma manutenção preventiva, de fazer os controles de perdas. Isso faz parte, né? Então, a máquina é uma parte do processo, né? Sim, sim. Eu acho assim, a gente vai falar ainda bastante sobre o processo cerâmico, sobre tudo, mas assim, não tem como imaginar uma máquina dessa trabalhando sozinha, né? Ela faz parte de um curso que trabalha junto, né? O que vai... o que é que vai ser o input, né? A entrada dessa máquina, o que é que ela vai sair, para onde que ela vai. E aí, até você falou de questão de ter um bom vácuo, por exemplo, de ter isso... Muitas vezes, eu vi um ceramista preocupado em ter a maior produção. Ele quer comprar a máquina que produza muito. E isso é importante, mas até que ponto ela vai produzir de forma consistente, né? Às vezes, você vai ter uma máquina que ela... Não adianta ela ser a maior de todas, ou sempre ter um número maior, mas, às vezes, ela não vai aguentar, que ela não vai ter aquele rendimento. E, em cerâmica, a gente vê muito a questão da consistência, né? O processo, ele tem que ter... As máquinas, elas têm que estar integradas. Elas têm que estar conectadas na mesma velocidade. É, e tem mais. Hoje, você tem que visar a perda. Você tem que diminuir a perda de produção. Você tem que otimizar o processo de preparação e extrusão. E eu sempre falo que não é o dinheiro que faz funcionar uma cerâmica. O que é o maior capital da cerâmica é a argila. Se você não conhece a sua argila, não sabe quais são as máquinas apropriadas, se você não faz a manutenção apropriada, o rendimento dessas máquinas, elas vão caindo. E hoje, você sabe, o preço do tijolo, é claro, ele está nos blocos, nas telhas, estão em recuperação. Mas vai chegar um ponto que o preço, ele vai estacionar. Onde que vai ter a lucratividade é abaixando as perdas e tendo processos de fabricação mais adequados. Então, temos que lembrar que a cerâmica é uma indústria. E como indústria, a gente tem que acompanhar todas as fases do processo. Com tecnologia, com mapas, com soluções. Somente assim que você pode ter o rendimento. Eu estava falando de Bonfante, mas quero também dizer que a Bonfante tem uma linha de máquina de preparação e extrusão que vai de 7 toneladas até 60 toneladas. Ela é, inclusive, líder no mercado para a fabricação de camisas para laminadores, inclusive de todas as marcas, de 50 centímetros até 1 metro com uma mesa de 80 centímetros. São laminadores que chegam a ter 12 toneladas. Essa é a linha forte. Sobre a complementação da instalação cerâmica, que a Bonfante fornece, nós trabalhamos em parceria com uma empresa Marqueluso, que já está no Brasil há mais de 30 anos. Temos instalações, equipamento, trabalhando na Selecta, na TopTelha, que tem já de 25 a 30 anos. E realizamos junto com eles equipamentos de automação, secagem. Ainda não realizamos fornos, mas secagem e automação já fizemos. Então, essa é a linha de cerâmica. Você preparou o caminho anterior aí para depois entrar no forno. Até porque não adianta você ter um forno sem você ter o processo anterior. É tudo contínuo aí. Às vezes, a gente vê muito o ceramista que vai querer investir logo pelo forno, como você falou. Às vezes, a massa dele, que era o básico, não está preparada. Não tem a maru. Sem dúvida. Você falou a coisa certa. Além da linha de cerâmica, a Bonfanti está desde 1970 na linha de borracha. Ela tem como clientes os maiores fabricantes de pneu. Pirelli, Michelin, Godia, Fairston. É outro perfil de indústria. É outro perfil. É outra indústria. É claro que o nosso maior perfil é a cerâmica. Porém, esse é um complemento interessante. São máquinas de grande porte que demoram até 5 ou 6 vezes para ser construídas. São máquinas que são acionadas por motores de 100 cavalos até 2 mil cavalos. São máquinas que chegam até a pesar 30 toneladas. Porém, é um orgulho nosso, como empresa brasileira, que nós estamos competindo com os equipamentos internacionais e a nossa engenharia é reconhecida na Itália, no Japão, nos Estados Unidos. Quer dizer, o nosso produto, que vendemos atualmente, é um produto com paridade tecnológica. Isso é uma fácil questão de falar isso porque nós desenvolvemos, para atender a linha de boraxa, onde os produtos de boraxa são muito abrasivos, ligas, revestimentos, materiais apropriados, que podem ser revertidos para a indústria de cerâmica. Então, acho que isso é muito importante, essa evolução tecnológica. O que eu estou falando, justamente, desse diálogo, o nível de especificação técnica que se tem para entrar nesse mercado de borracha, o nível de exigência que eles têm, até pelo tamanho das empresas, eles não têm como encaixar uma máquina lá que vai dar complicação. Então, o nível de exigência que eles vão ter é muito alto. E aí, quem sai ganhando é a nossa indústria cerâmica que vai aproveitar o legado, vai aproveitar a tecnologia. Isso é, concordo contigo, tanto é que nós temos laminadores no campo de borracha, onde a gente tem uma mesa de trabalho de 2,5 metros. Pensa bem, um laminador hoje tem uma mesa de 80 centímetros, na borracha tem 2,5 metros. Então, é uma evolução em fundir esses cilindros e crescer também na área de cerâmica. Aí, fora disso, outra coisa interessante, que na borracha existem extrusoras. Então, nós também somos especialistas em extrusoras para borracha. Toda essa tecnologia podemos reverter a favor da cerâmica. Não é só cerâmica, não. Aqui tem a maromba. Eles chamam de maromba lá também, não? Maromba não tem, mas extrusoras tem. Extrusora é quase quando você é maromba. E, como último, a gente tem a terceira linha nossa, que é a fundição, que tanto atende a área de cerâmica de borracha, além disso, peças especiais fundidas e usinadas. Quer dizer, atender grandes empresas que utilizam ferro fundido. A gente dá o produto pronto. Então, isso aqui é a... Isso aí é uma explicação que eles mandarem para você e vocês conseguem fazer isso aí. Sim, é um mercado diferente onde você tem hora que recebe o produto e você tem que determinar o projeto inteiro. Não é que você tem que analisar o produto e daí partir oferecendo tudo o que você pode. Sim, claro. E também não é só o produto. Às vezes tem o conhecimento por trás do produto, até para poder orientar a melhor forma. Então, Bisa, até aproveitando aqui, tem uma turma boa que está acompanhando a gente aqui hoje. Tem muita gente legal que disse que ia participar e estar aqui conosco. Então, também a gente deixa aqui o canal aberto. Tem até um botão aqui para perguntas que eu descobri na última live que o pessoal pode mandar a pergunta e aparece aqui para a gente. A gente vai aprendendo cada vez mais. Bisa, até uma pergunta. Você estava falando aqui também sobre essa questão desse mercado cerâmico, né? Que as cerâmicas estão crescendo, estão crescendo essa venda agora nesse período e que tem que preocupar com o custo, né? Porque, às vezes, pode ser algo passageiro e ela tem que sair mais fortalecida disso. Não adianta só. E eu fico pensando, às vezes, porque muitas vezes as cerâmicas podem aproveitar esse período para poder investir no processo de qualidade interno também. É um legado até porque hoje o produto cerâmico está sendo... tem um preço mais adequado dele e que, muitas vezes, reflete numa construção melhor, reflete num produto melhor que vai ter uma exigência de máquinas mais capacitadas, né? Você ter máquinas melhores e você garante um produto mais consistente no final. Você concorda com isso? O que você acha desse legado da planilidade? Sim, concordo com a sua exposição. Porém, neste momento, acredito que o ceramista tem que fazer o dever de casa. não quero dizer que ele não sabe fazer o dever de casa. Mas, no momento em que eu tenho que abaixar os meus custos de produção, eu tenho que controlar a minha produção. E controlar a minha produção desde a matéria-prima, né? Saber que aquela matéria-prima de hoje é a mesma de amanhã, depois da manhã e depois da manhã. Eu tenho esse controle de matéria-prima? Eu sei a mistura ideal para fabricar os meus produtos? Eu sei qual é a contração do meu produto? Eu sei o que vai acontecer daqui 30 dias, 20 dias? Então, não adianta... E se eu não tenho controle da matéria-prima, não sei o que vai acontecer comigo, né? O segundo passo, eu tenho controle de perdas? Onde é que eu estou perdendo? Estou perdendo onde? Na extrusão? No corte? No secador? No forno? Onde que eu estou perdendo? Que ação estou fazendo para não perder? Eu estou classificando as minhas pernas por motivos, né? Eu estou solucionando os motivos? Eu estou montando umas equipes de trabalho? Eu estou pedindo ajuda a consultores que me possam mapear os meus problemas? Eu estou fazendo reuniões de fábrica entre os gerentes para entender que eles são somente um time, não são cada um defendendo a sua área. A cerâmica é uma só. Então, eu tenho que garantir a qualidade de produção, né? Aquela produção constante com o menor número de perdas. Aí que tem a lucratividade. Aí que tem o dinheiro para investir. Eu tenho que criar a imagem, né? A gente vê muito ceramista ainda hoje, né? Pega a aliança, bate no tijolo e diz, olha como ele está laranjinha, olha o som que está saindo. Isso é importante, mas será que o que vai acontecer vai desse jeito? Será que vai garantir os próximos lotes desse mesmo jeito? Ou se é só uma peça solta ali de mostruário? Outra coisa, como é que eu posso fabricar um produto dentro das normas, né? Se eu não sei qual é a minha resistência mecânica a seco, a minha resistência a queimado, qual é a minha contração, se o meu cortador está cortando bem, se aquele produto tem que atender norma, se eu não tenho controle da argila do produto que eu estou produzindo, né? Então, a cerâmica tem que virar uma indústria onde tem técnicos, onde tem orientação, onde que a gente possa trabalhar com números e melhorar a nossa qualidade. Isso também é aquele discurso, se eu faço uma produção com qualidade, eu estou fazendo crescer cada dia que passa o produto cerâmico no mercado. O nosso grande concorrente não é o ceramista de lado, é os produtos alternativos, que é o concreto e a companhia. Esse que eu tenho que combater, combater com qualidade, com normas, respeitando as normas, dando um bom apoio ao construtor para o uso desse produto, um pós-venda, manuais de aplicação, é isso que faz crescer a área cerâmica. Não cada um por si, cada um brigando para fazer o preço mais baixo ou fazer o tijolo menor, não é isso. Isso compromete a imagem da cerâmica. Nós temos que, se ter uma campanha contra o bloco de concreto e produtos alternativos, porém, uma campanha limpa, argila é melhor que o concreto. Então, temos que ir em frente, não tem... Não precisa falar deles, é só mostrar o nosso. O nosso tem características ali dentro que falam por si próprias. Sem dúvida nenhuma. Muito bom. E eu pergunto uma coisa, Bisa. Você estava falando aqui agora da parceria que vocês têm com a Marqueluso. Eu até pergunto, quanto tempo já que está nessa parceria com a Marqueluso? quem é a Marqueluso no mundo e quem é que é a Bonfante no mundo também? Que países que a Bonfante e a Marqueluso estão presentes? Como é que tem sido essa experiência aí? Bem, veja bem. A Marqueluso, sendo uma empresa de tecnologia, ela atua no mundo inteiro. Acredito, uns 50 anos assim. A grande personagem da Marqueluso é o Giancarlo Martelluso, que é o diretor técnico, que ele projeta as máquinas, as aplicações, atendendo fábricas de 100 toneladas até 3 mil toneladas ao dia. Quer dizer, é uma cabeça muito boa. É claro que o mercado deles não é um mercado italiano. O italiano, você sabe, o número de cerâmica se reduziu muito. É um mercado mundial. Então, eles têm que procurar alternativas de novos mercados para poder vender o produto deles. O nosso casamento com eles, já, como eu te disse antes, antes era como representante deles, tivemos algumas vendas importantes, como foi a Selecta, que está trabalhando desde 1980. Ótimo nome. E a Top Telha, que é a fábrica de telhas, que teve também um 30 anos de funcionamento. A partir daí, a gente teve algumas experiências, até que chegamos a ter um casamento mais firme. E aí, conseguimos fazer alguma realização no Brasil, mais ou menos com 10 automações. E, ultimamente, trouxemos uma nova tecnologia, que nós vamos falar depois, que são os secadores rápidos. Nós temos dois secadores rápidos, totalmente controlados por equipamentos, em duas fábricas de telhas. Vocês já estão trabalhando uma já há um três anos, outra há mais ou menos há uns seis meses, conseguindo o ciclo de secagem ao dor de cinco horas, porém, com um controle total de todos os movimentos de ar, de ventilação, de tudo que você passa dentro do secador é totalmente controlado para poder garantizar esses ciclos, que são ciclos agressivos. dá para o Ceramito ficar no home office e acompanhar o processo do secador. Aproveito para dizer para vocês, mais uma vez, que não é o dinheiro que compra o secador, é a argila que pode permitir a instalação de um secador. Se você não tem uma argila apropriada, não adianta você comprar um secador rápido. O secador rápido, para quem conhece, ele teve uma evolução. Hoje, no mundo, existem, pela história do secador rápido, quatro tipos de secador rápido. Iniciou, na época de 1975, com um túnel onde trabalhava contra a pressão, entrando as estantes e o vento, jogando contra esse estante, entrava do lado, saia do outro. Então, eram os primeiros secadores rápidos, sempre, repito, desde que a argila permitia. Depois, surgiram um outro tipo de secador, que é o secador balancine, que são secadores como fossem o tijolo colocado em cima de bandejas, são túneos metálicos sobrepostos, que, com a introdução também do ar quente, ar úmido e o contracorrente, vão fazer a função de secar. E depois, o terceiro tipo de secador que se pode encontrar são esses secadores de estera metálica, de lagarta, como o pessoal fala, que têm algumas aplicações específicas em determinados produtos, em determinados países. enfim, tem o secador que nós estávamos trazendo, que é um secador rápido, porém, é tudo monitorado. Nós monitoramos o ar quente de entrada, a ventilação, a extração, a velocidade, podemos brincar sobre o ciclo de secagem, é totalmente uma máquina muito interessante. Então, secador rápido existem, vamos dizer, quatro famílias que na evolução do tempo foram... Só um comentário aqui, o Chico Xavier aqui, meu querido pai, está aqui mandando mensagem aqui, mas eu acho que só para ele que ele não está ouvindo, porque eu estou ouvindo perfeitamente, espero que você esteja me ouvindo também, mas eu acho que o Chico Xavier vai ter que aumentar o volume do telefone dele aqui para poder nos ouvir, acho que ele não está nos ouvindo. Coisa boa. Ô, o Biro, oi? Então, eu estava falando disso aqui, porque qual é a minha preocupação? Pensa bem, gente, se o secador rápido fosse o equipamento ideal para a indústria cerâmica, a gente teria secador rápido em todo lugar, não tem sentido não ter, um layout mais enxuto, uma economia distante, mas não é assim, ele é próprio para determinadas argilas, ele é próprio para determinados produtos, é impossível que dizer em uma indústria onde se fabrica 14, 15 produtos cerâmicos diferentes com a percentual de água diferente, você colocar todos esses produtos dentro, um exemplo, uma lagarta e esperar que na saída do secador tudo eles estejam secos, né? Mesmo que você trabalhe uma semana um produto, uma semana outra, aí você tem que superdimensionar esse secador para trabalhar em qualquer condição, e se você não superdimensiona, você tem que ter o controle dele, se é o controle você não sabe quando você tem que secar tanta tonelada de água para secar um produto ou ao contrário menos tonelada de água para secar outro produto, né? Então, o secador rápido, se fosse uma solução de fácil aplicação, ele estaria presente em todas as cerâmicas, né? No mundo, né? E ao contrário, você encontra sim, em alguns casos se encontra, porém é limitado aquele determinado produto, com aquela determinada quantidade de água, né? E saber também que se eu errar o ciclo de secagem, aí eu preciso andar mais devagar, aí a minha produção cai. Aí o que vai acontecer? Eu sou obrigado a fazer mais secadores rápido para poder compensar a produção? Ou caso contrário? É, mas eu vou colocar um secador rápido e usar ele reduzido, entendeu? Então, e outra coisa, será que, eu volto a dizer, será que eu, por isso eu faço a lição de casa, eu tenho o controle da matéria-prima? A minha matéria-prima, a minha mistura, a minha resistência mecânica seca, eu estou controlando ela? Como é que eu vou querer fazer um secador rápido se eu não tenho o controle da minha argila, se eu não tenho a resistência mecânica seca? Pensa bem, eu vou secar um produto que na hora da saída eu tenho uma baixa de resistência mecânica seca e eu não posso mecanizar a saída. Se o robô pega o bloco, quebra. Se a pinça pega o bloco, quebra. E outra coisa, se eu não tenho o controle desse ciclo de secagem, o que vai acontecer? Vai acontecer, incrível que eu vou te falar, que tudo tem um ponto de secagem. Se eu seco demais o produto, pode ser que eu tenha problemas de perda de resistência mecânica seca. Então, se eu não tenho o controle desses equipamentos, eu posso criar um problema sério na fábrica. Imagina você fazer toda a implantação, fazer o investimento, colocar o maquinário e depois descobrir que o tijolo não aguenta. Agora, eu vou fazer um determinado produto só para aquilo, eu vou controlar isso ou aquilo, tudo bem. Então, é uma linha em separado que eu vou controlar, que porém eu sei que toda a vida eu tenho que alimentar com aquela mistura, eu tenho que ter uma sequência de alimentação, eu tenho que saber as minhas limitações. Eu como também, e eu posso dizer, no caso nosso, eu vou dizer, nós estudamos profundamente a argila, inclusive dois secadores, vamos dizer, teoricamente, difíceis fabricando telhas, onde as dificuldades de uma telha são maiores. porém, estudando bem argila, estudando bem o equipamento que você está propondo, você pode controlar o seco de secagem. Então, é bem diferente. Não existe um meio secador, ou é bem feito ou vai ter problema. Isso está evidente. E o mercado que fala, se fosse assim, e uma vez, 20 anos atrás, eu vi na Argentina um secador rápido que o cara precisou desmontar. Da mesma forma, eu vi na Venezuela um secador rápido para telha que funcionava bem. Então, eu vou dizer, cada caso... Não é para colocar lá que ele não vai funcionar sozinho. Agora, se você faz um secador tradicional, bem controlado, para que tenha uma variedade de produtos, aí você tem um êxito mais garantido. Mas volto a falar para você, tudo volta na matéria-prima. Se eu não tenho controle da matéria-prima, se eu não tenho controle da mistura, com aquele equipamento que eu vou implementar, posso ter problemas. Bisa, até quem mandou aqui um alô para você, que foi o Simone, Renato Simone, disse que é uma grande aula aqui, irmão Luiz. Tem uma turma boa aqui também mandando um joinha aqui para a gente. Pessoal, quem quiser mandar uma mensagem aqui, uma pergunta, Bisa está aqui para a gente conversar aqui. Estamos aqui à disposição. é um prazer poder esclarecer, claro, eu não sou dono da verdade, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que eu viajo há 45 anos não em escritórios, em cerâmicas, cerâmica no Brasil, na América Latina, na Europa, e a gente gosta de sujar o sapato, gosta de fazer perguntas. então acho que tem muita coisa que a gente aprenda andando. Então acho que é válido que vocês aprendam não sou um dono da verdade, mas posso orientar em algumas experiências que nós tivemos no Brasil, no exterior. Fiquei à vontade de perguntar. Você está falando aí dessas características da argila e tudo, e uma coisa que eu percebo é que às vezes o ceramista está reclamando, ah, por que eu não tenho essa máquina, ah, por que eu não tenho aquela, por que meu processo é outro, mas eu vejo que muitas características, assim, o processo tem muitas complexidades no meio, mas a essência é simples, eu diria assim, a essência de uma grande cerâmica automatizada e uma cerâmica que ainda não tem esse processo todo, parte do mesmo pressuposto ali, da matéria-prima, do cuidado, da qualidade dos processos, e aí o que é que você diria, até porque eu imagino que para uma cerâmica chegar a adquirir um produto que vai trazer uma secagem rápida, a gente vai falar mais tarde da exclusão a duro, tem que ter um planejamento, então assim, não é, como a gente falou, não é só chegar e comprar, então assim, que sugestões você dá para a cerâmica que diz, olha, eu penso em melhorar a minha produção, mesmo que não esteja querendo comprar nesse ano agora o equipamento, mas que práticas ela pode estar aplicando, porque eu imagino que faça parte inclusive do processo de aquisição aí e que a empresa vai ter que fazer laudo do laboratório, e esse laboratório não é só uma vez, ele vai ter que, tem que aplicar esse processo dentro da empresa, desde a extração da matéria-prima, então que sugestões você dá aí para essa empresa que está pensando em entrar nesse ritmo de realmente ter o melhor padrão de qualidade dentro da sua empresa? É, sem dúvida nenhuma, o trabalho que tem que fazer é uma consultoria técnica analisando, esta fábrica, ela foi projetada para fabricar quantos tijolos por dia ou quantos tijolos por mês, ela está conseguindo fazer o quê? a que custo está fazendo isso, né? Então, aí eu posso entrar no processo de fabricação olhando da extrusão à queima, que tipo de perda tenho, tenho perda na extrusão, tenho perda na secagem, tenho perda no corte, tenho perda no forno, e tentar induvidalizar, como eu falei antes, onde que está o maior problema meu para poder intervir. Nesse caso, existem técnicos da NICER, existem consultores liberais, profissionais, e existem também os fabricantes de equipamentos, né? Então, na verdade, eu tenho que resgatar o perfil da minha cerâmica. Talvez eu tenha cerâmicas, que assustam, uma cobertura gigante, 10 mil metros quadrados, depois você vai perguntar quanto produz por mês, e não produz nada, né? Então, tem que otimizar a produção, tem que saber quanto funcionário ele tem, o que estão fazendo esses funcionários, quanto consumo de energia elétrica, quanto consumo de combustível, então, nós temos que fazer um check-up médico, né? Um check-up médico, para saber como é que eu estou, o que precisa fazer, implantar o plano de trabalho, né? O que é isso? Eu aproveito um gancho no que você está dizendo aí, desculpa me interromper, mas você está falando que o ceramista tem que saber e não é só tem que saber porque um dia mediu, o ceramista diz, ah, eu sei, ano passado eu fiz uma mensuração, puxei um relatório há dois anos atrás, mas eu acho que isso tem que ser um trabalho constante, diário, todo mês a pessoa tem que estar acompanhando, não só quanto tem, mas quanto cresceu e quanto reduziu e por quê. Não adianta só ter um número vago na cabeça se isso não traz uma informação concreta. a qualidade do produto cerâmico que você tem que fazer, ela depende do processo que você vai aplicar, é um processo constante, você não pode, quando você tem problema no secador é porque você perdeu o ponto da massa ou porque você deixou de regular o secador ou porque mudou o técnico, o funcionário da noite pelo dia, porque se alimentou com mais lenha ou menos lenha porque não olhou a curva de queima, porque não olhou a curva de cicágio, essas coisas não podem existir, essas coisas tem que ser tudo administrada, tudo elas controladas, tudo elas tem que ser tabeladas, nós temos que saber cada fase de processo tem que ter um registro das operações, para poder garantizar o produto final, como é que eu vou fazer uma intervenção se eu não sei controlar, se eu controlar uma cerâmica uma semana, daqui 15 dias eu perco o controle, não posso. outra coisa que tem que pôr na cabeça, que talvez fale, mas não tem a pessoa certa, prepare a pessoa, tem pessoas que se destacam na empresa, prepara ele um bom mecânico, um bom elétrico, um bom regulador de secador, um bom regulador de forno, e eu tenho que ter uma equipe, eu sou uma indústria, eu não sou uma cerâmica qualquer, eu sou uma indústria, da mesma forma, vou investir na matéria-prima, eu não posso permitir me dizer, eu compro matéria-prima, cada dia chega um caminhão com matéria-prima diferente, eu estou controlando essa matéria-prima, eu tenho um laboratório, eu tenho um técnico que pode me dizer que a mistura hoje tem que mudar, porque acabou o produto amarelo, eu tenho o produto vermelho, a caso contrário, eu tenho a jazida, eu estou me preocupando como eu vou administrar a minha jazida, ou estou somente tirando o filé minhão e vou ficar só com o osso, eu tenho que administrar essas áreas, eu tenho que conhecer essas áreas, eu tenho que saber quando termina um tipo de argila, o que eu posso substituir, E eu diria ainda mais, é importante ter a confiança também no equipamento, não é que você vai ter que ter sempre a mesma argila, porque também você tem dias que você vai precisar mudar o tipo A ou B, mas é saber que a sua equipe está pronta para se um guia você precisar mudar de argila, ela saber como conduzir o processo para trabalhar essa argila nova, como é que ela vai organizar a extrusora, o secador, como é que ela vai fazer sabendo que entrou uma matéria-prima nova. Eu acho também que é o seguinte, a gente está falando aqui de máquinas que vão trazer o melhor desempenho para a empresa e assim, por mais que tenham pessoas boas no mercado, ninguém é super herói, a gente tem empresas que estão todo dia em constante pé de guerra, parece um ambiente de guerra todo dia apagando incêndio de dentro da fábrica, porque às vezes faltam rotinas, a gente está fazendo um produto que vai acabar sendo todo dia o mesmo produto, então a empresa muitas vezes tem que aprender a trabalhar de forma constante, consistente aí para garantir que o produto também saia do mesmo formato. Sem dúvida nenhuma, agora veja bem, não é vergonhoso a gente se apoiar a técnico, porque o custo de uma boa assessoria, o custo de uma implantação de como controlar uma secagem, uma queima, ele se paga sozinho, né? Agora se você não tem nenhuma tabela de controle, nenhuma forma para controlar, nada disso, aquilo, você está tirando a sua lucratividade e um desperdício, né? Então, como que você pode participar? Pensa bem, o que quer fazer 200 toneladas de queimados? Quase processo por dia 300 toneladas de argila. 300 toneladas de argila, quantos caminhões são por dia? Será que a argila é a mesma? Será de onde ela vem? Eu estou controlando isso, entende? É isso que eu quero dizer para você. Será que na hora de fazer a mistura e fiz o sênducho errado ou peguei mais do amarelo que do vermelho? Eu tenho que ter um técnico, alguém que responde pelas áreas de argila, um técnico que responde na extrusão e corte, um técnico que responde ou responsável na área de secagem, na área de queima, né? Que depois, o que vai acontecer? Na hora que eu tenho um equilíbrio na produção, um equilíbrio nas minhas perdas, né? Eu vou ser mais exigente, eu vou entrar no campo de consumo energético. Eu tenho que economizar, eu tenho que produzir a mesma coisa gastando menos energia elétrica. Quais são as ações que eu estou fazendo? Porém, sem perder de vista aquilo que eu já fiz. Eu já tenho o produto, já tenho o controle. Agora, eu vou passar por outra fase. Eu vou abaixar o meu controle, o meu consumo energético, né? Então, é um trabalho lindo, né? É um trabalho que nunca termina, né? Porém, é um trabalho que tem que ser instalado, tem um produto que tem que ser instalado. Agora, desta forma, aí eu vou saber, primeira coisa, quanto custa o meu tijolo e que margem eu tenho sobre o preço de mercado. O preço de mercado, o que faz o preço de mercado, né? O ceramista, é o mercado, né? Então, não tem. Aí vem o quê? Vem aquele outro discurso, né? Como é que eu faço para eu poder vender mais? Para eu vender mais, eu tenho que ter um produto de qualidade, que é fabricado dentro das normas, né? E essas normas que vão me ajudar a entrar em tudo que é edital, habitacional, construção, porque o meu produto tem um produto qualificado, né? Para fazer esta operação aqui, o ceramista, individualmente, ele não consegue. Por isso que existe uma associação chamada ANICER. Lá, aquela associação que ela cuida dos interesses de todos, né? Para o interesse de todos, porém, todos que falam a mesma língua. Ele não pode falar língua diferente, senão a ANICER fica louca, né? Então, a associação serve para dar continuidade a este crescimento da indústria cerâmica, né? Agora... E poder guiar em conjunto, Trazer os anseios... Nós, para dizer, somos sócios da ANICER desde a fundação, né? Eu lembro que a gente foi para Brasília, eram sete, oito ceramistas, eu como um dos primeiros fabricantes de equipamentos, representando a Bolfante, né? Que fomos na Secretaria da Habitação para fazer as nossas reivindicações. Pensa bem, isso eu estou te falando de, sei lá, 30 anos atrás, nem lembro mais. Juntamente com o presidente da ANICER, que era o doutor Silvio de Barros, acho que foi o primeiro presidente da ANICER, Quer dizer, hoje a gente fica triste, Hoje fica vendo que existem 3 mil cerâmicas funcionando e 300 sócios, só 300 sócios. Como é que pode 300 sócios poder alimentar uma associação com tantas brigas que tem por aí no mercado, né? não pode. O ceramista tem que dar força para a ANICER, tem que ser associado, tem que contribuir, tem que colaborar com as suas ideias, porque não é uma luta de ceramista com ceramista, é a luta para a indústria cerâmica se fortalecer e ficar no mercado, né? Não tem outra luta, né? É inadmissível que temos somente 30 sócios. As contribuições nossas não são representativas na frente de um lobby de um concreto, né? Lá tem dinheiro, tem técnicos, tem tudo. Eles estão sempre querendo colocar nós atrás do muro. Ao contrário, todo mundo sabe que o produto cerâmico é um produto nobre, né? Vou fazer a última pergunta, vou parar de falar desse assunto. Não, aqui está o papo que está excelente. Ô, Robisa, deixa eu até aproveitar aqui esse papo... Fala, João, eu falo só isso. Por que só no Brasil é permitido construir casas habitacionais com bloco de concreto e cobrir ele a contena de concreto? Por que só no Brasil? No mundo inteiro é proibido fazer isso, né? Então, o que falta? A gente vai ver o resultado disso depois, com a qualidade da casa. Então, ter uma ação para poder combater isso. Para ter uma ação, a Associação Anicê precisa de recursos. precisa... A Anicê hoje, ela é tocada por 20, 30 heróis, né? E o exército lá é muito maior do outro lado. Então, temos que acreditar, temos que fortalecer essa associação. Pronto. Vamos saber que você sempre fez parte dessa nossa guerra aqui constante, né? Isso é muito bom. Toda a família... Bisa, deixa eu te aproveitar aqui rapidamente. Sandro tinha mandado uma pergunta aqui dentro. Sandro, nosso parceiro ceramista aqui dentro. Ele mandou aqui... Boa noite. A Bonfante tem técnicos que nos ajudam nas escolhas que trariam mais produtividade para as empresas, pois esse é o grande diferencial das empresas. Acho que ele perguntou aqui como é que é o corpo técnico da Bonfante também na hora de auxiliar essa escolha. Você falou também um pouquinho aqui da parceria com os técnicos que existem no mercado, não só os da Anicê, mas de outros que participam também nessa construção, mas como é que é essa parte técnica da Bonfante na escolha das máquinas, dos processos. E só aproveitando a pergunta aqui para a gente embalar, você estava falando agora da cerâmica e do concreto, do cimento. O Luiz da RBS aqui mandou qual é a vantagem da argila contra o cimento que deveria ser explorada. A gente até falou um pouquinho aqui agora, depois a gente pode falar. E também tem mais coisa da Anicê aí para comentar. Então vamos por parte. Vamos primeiro falar do Sandro, que é o nosso parceiro, o nosso diretor da Anicê, o nosso cliente. Ô Luiz, deixa eu perguntar se o pessoal está nos ouvindo aqui, tem muita gente dizendo que está sem som aqui, o Chico Xavier aqui, Marcos Dittmar está dizendo que está sem som. Vocês estão conseguindo ouvir bem a gente aqui ou são só... Eu estou ouvindo muito bem. Tanto a imagem que o são estão espetaculares. Então vamos continuar aí. Fala aí, Vila. É uma pena, é uma pena, né? Veja bem... Mas vai ficar salvo, o papo vai ficar salvo aqui, se alguém por acaso não estiver ouvindo, depois vai ficar salvo no Instagram da Anicê e quem conseguir, depois vai conseguir ouvir tranquilamente. Veja bem, então, o que o Sandro está perguntando? Eu não entendi. Ele quer saber se a Bonfante tem técnicos para os vários processos da indústria cerâmica ou tem técnicos para máquinas de preparação e extrusão? Eu acho que ele perguntou aqui, eu acho que é mais sobre a venda técnica, né? Eu acho que ele perguntou sobre o suporte que a Bonfante dá, os técnicos da Bonfante no sentido de fazer a venda consultiva, preparar a empresa para poder receber esse material. sem dúvida nenhuma, nós temos gente na nossa engenharia, pessoas qualificadas que podem... O Estado do Paraguai está nos ouvindo bem. Desculpe interromper, mas tem gente do mundo todo aqui. Continua. Continua, Bito. Então, vamos dizer, nossa engenharia e os nossos técnicos que temos, nós temos nossa preocupação sempre é da orientação, não é somente fazer a posta e marcha, os equipamentos. Nós treinamos até técnicos da cerâmica em uma segunda fase e na fase da cerâmica a gente instrui a primeira instrução de um bom funcionamento, do bom mantenimento dos equipamentos. E no segundo tempo, tem casos que a gente sugere que o pessoal venha a conhecer o equipamento durante a fase da montagem, para poder aprender como pode movimentar as peças, como é que pode lubrificar, desmontar e desmontar. Então, isso é habitual, desde que o cliente exija ou quando a gente vê que o cliente não tem nenhum conhecimento válido, nosso interesse é que o equipamento sempre funcione bem e que possa dar o melhor. melhor, né? Então, desse ponto de vista não me preocupo porque a gente é apto para instruir pessoas antes e depois da posta em marcha. Que existe também que já aconteceu, troca de mecânica ou troca de responsáveis em várias indústrias que ele venha a passar uma semana em bonfante podendo aprimorar algumas equipamentos ou a conhecer equipamentos que ele possui mas nunca desmontou, né? Então, essa é uma prática normal. Quando se fala em secagem ou automação, a gente está apoiado em algum técnico brasileiro ou técnico estrangeiro, né? Nós, graças a Deus, temos apoio para qualquer área da indústria. Acho que o Bisa caiu aí na conexão. Deixa ele retornar aí que a gente tem papo bom pela frente. Voltou aí? Aí, pronto. Ô, Bisa, deixa eu aproveitar só essa interrupção e fazer uma pergunta. Não sei se você está cansado aqui já desse papo que eu estou adorando aqui. A pergunta é, a gente tem, a Manu está até nos lembrando aqui, a gente só tem cinco minutos. Aí a minha sugestão que eu lhe daria é o seguinte, a gente pode daqui a uns dois minutos interromper, agora vai ter que ter a garantia de que todo esse pessoal que está aqui voltaria para a gente continuar esse papo aqui que eu acho que tem muita conversa boa ainda para a gente pela frente. Se você topar, a gente conversar um pouquinho mais aí. Dá certo, Bisa? Para mim não tem problema, se você quer conversar uma hora, duas horas, toma aqui por isso, né? Coisa boa. Eu estou só dizendo é porque o sistema aqui ele bloqueia com uma hora de papo, aí já dá para bloquear, só que aí o que a gente faz? A gente vai fechar esse papo aqui dentro e abrir novamente, então todo mundo que está aqui dentro vai abrir mais uma vez aqui e a gente continua. Vamos em frente. Então posso fechar aqui agora? Quer terminar essa resposta aqui antes de começar? Não, do Sandro já respondi, né? Perfeito. A segunda pergunta era do outro senhor que não entendia a pergunta. Ele perguntou que sugestões você dá para comparar a cerâmica com o cimento, né? Como é que é o... Como é que a cerâmica pode ser mostrada como um produto superior? Eu acho que essa pergunta vai ser melhor que a gente deixe para quando voltar, porque isso aqui vai ter muito papo para a gente fazer. Sem dúvida nenhuma. Podemos bloquear então e voltar. Pronto. Vou fechar aqui então a conversa e a gente retorna. Tá aqui. Muito obrigado. Voltem todo mundo, viu? Pronto. Pronto, beleza. Tudo certo já. Estamos aqui novamente. Vamos só um pouquinho devagar aqui agora que o pessoal está retornando aqui ao nosso papo. Esse papo aqui muito legal aqui. Muita gente está fazendo pergunta boa aqui. A gente está aprendendo muito aqui. E que bom a gente estar se encontrando novamente aqui. Infelizmente, a gente não está podendo ter essa mobilidade, ir para as feiras, para os eventos. Mas que bom ter tecnologias novas aqui. Por enquanto, é assim, né? Vamos aproveitar os meios de comunicação que a gente tem para poder estar mais próximo, né? Mas também como é que é a tecnologia, né? Eu estou aqui na Paraíba, você está em São Paulo, e a gente está se falando aqui. Quanto que a gente poderia imaginar tão rapidamente a gente poder ter essa troca de ideias, troca de informação, e gente do Brasil todo, e pelo que eu vi, gente do mundo todo acompanhando aqui a gente aqui, desde o Paraguai e do Brasil aqui completo. Nós temos muitos clientes na América do Sul, e a gente aproveitou para mandar e-mails, mensagens, para poder participar também, né? Até o Anderson também, nosso parceiro aqui do CCB, da Anfacera, que se liga muito com a Cerâmica Branca também, está aqui conosco. Tem outros ceramistas aqui que já deram um oi aqui. Isso é sinal que você conquistou muita amizade aí por onde passou, viu, Bito? Tem muitos bons amigos aqui que vieram lhe acompanhar aqui e ouvir. Olha o Anderson mandando um alô aí. Não posso dizer que não é verdade, né? Graças a Deus tenho muitos amigos, né? E outra coisa, né? Tem que... Não posso deixar de dizer a correteza, a forma de trabalhar da Bonfante é um destaque, né? A forma que nossos profissionais trabalham, a forma de conduzir, só pode criar amigos, né? Não tem como criar inimigos, né? É, eu fico muito feliz com o que vocês vêm conquistando. Já os recebemos em nossa casa, né? Uma família incrível aí, a família Bonfante, todo o setor cerâmico aí no Brasil, na América Latina. Respeita muito esse histórico que vocês trazem. Nós vivemos cerâmica, né? A nossa paixão é cerâmica, então temos que viver tudo isso e fazer o do melhor, né? Agora, a gente não é dono da verdade, a gente está sempre nesse plano de melhorar, né? A gente está nessa batalha, né? Você sabe que a gente tem duas fábricas, tem uma fundição moderna com fones elétricos, tem 260 colaboradores, quer dizer, é uma família grande que vibra conosco e está dando o melhor para poder. nesse momento passar esse momento, né? Porque é um momento difícil, né? Mas graças a Deus o bom Deus está iluminando, todo mundo vai colaborando e a gente está passando por isso, graças a Deus, né? Com certeza. E o histórico de vocês mostra só que tem muito pela frente para a gente caminhar junto aí, para aproveitar esse crescimento. acho que você está falando aqui das construções, né? De cimento, de concreto, até fez uma pergunta e o Luiz perguntou também das diferenças de cerâmica. A gente falou um pouquinho também sobre as construções, como é que o mercado de blocos tem feito algumas construções com blocos de concreto, bloco de cerâmica, o programa Minha Casa Minha Vida e a gente parou justamente ali, Bisa, voltando agora para a continuidade aqui. Como é que você vê esse produto cerâmico? Sei que não só através da Bonfante, mas nas feiras e tudo, você vê o mercado cerâmico do mundo todo, né? Então você vê como que o produto cerâmico ele é visto. Você estava falando agora há pouco, só no Brasil, então como é que você vê aí o produto cerâmico sendo representado no Brasil? Eu digo, como é que ele está sendo exposto? como que as construções estão vendo ele e como que a gente pode colocar ele em relação a outros materiais? Tá, veja bem. Infelizmente, a imagem, o conhecimento do bloco cerâmico, do produto cerâmico, ele tem que passar por uma divulgação técnica mais profunda a todos os níveis. Nós deixamos os outros setores crescer e quando encontraram esse mercado virgem, não preparado, eles conseguiram mudar até os editais, as normas técnicas, encaixando o produto deles para poder ganhar mercado. E do outro lado, a gente tinha N produtos, nenhum deles com o mesmo dimensionamento, nenhum deles com as mesmas características técnicas, não tinha uma norma que pudesse regulamentar os produtos fabricados no Brasil, e do outro lado tinha um manual de aplicação com características técnicas, simples, porém, claro, onde não tinha diferença de medida, onde não tinha diferença de resistência. de resistência mercados. A nossa norma regiu lá os blocos de 19, na época era 18, 20, cada um fazia o seu. Então, na verdade, eles cresceram por falha nossa. A gente se preocupou muito em cada um viver a realidade deles, sem saber que precisaria de uma associação, precisaria de uma norma que respeitasse, que todo mundo respeitasse, que todo mundo apresentasse o produto seriâmico qualificado. E, desta mesma forma, você vender esta ideia para os arquitetos, para os futuros arquitetos, para os futuros engenheiros, que depois vão ser arquitetos, vão ser engenheiros e vão aplicar o quê? Vão aplicar um produto que não dá problema, que tem problema de dimensionamento, que não sabemos qual é a resistência ou vai aplicar um produto que deixa eles tranquilos na responsabilidade de uma construção. Então, a gente teve essa falha. A Bonfante... Vou aproveitar para dar um saludo que mandaram direto do Peru aqui. Está indo longe o nosso pano. Júlia, graças a Deus, tenho amigos por lá. Nós construímos uma fábrica no 1980. Quem está nos acompanhando aqui é a Raquel também, da Bonfante. Está conosco aqui também assistindo aqui junto. Um abraço aí para a Raquel. Obrigado. E essa fábrica que nós construímos no 1980, hoje é uma fábrica líder de mercado que faz 600 toneladas por dia. É uma maior satisfação, né? No 1980, no 1980, eu fui lá marcando um forno Hoffman. E hoje nós estamos com uma fábrica de 600 toneladas. Essa é a satisfação do trabalho, né? Bem, vamos voltar lá, então, do... Estava falando sobre o produto cerâmico. Então, qual que foi o nosso problema? O problema nosso foi que o ceramista não entendeu qual era o trabalho que tinha que ser feito. O trabalho que tinha que ser feito era identificar os produtos básicos, ter normas e apresentar isso ao sistema habitacional como solução, com provas técnicas, com tudo que tivesse certo. esse trabalho foi muito lento em comparação ao lobby dessas empresas de concreto que já vieram com tudo, entrando até dentro dos digitais da Caixa Econômica Federal, mudando a classificação até de produtos e hoje, com a facilidade que eles tiveram, a gente vê torres de concreto à direita e à esquerda em todos os lugares e a aplicação do bloco cerâmico está caindo. Mas não quer dizer que isso... Já vem do próprio projeto, a requisito do projeto que já vem especificado que tenha que vir às vezes com o bloco de concreto. Mas então, é aquilo que disse antes, o trabalho tem que ser feito. Do um lado, você fabricar um produto de qualidade dentro das normas. Do outro lado, você divulgar esse produto. Desde os alunos de universidade até os profissionais, até as construtoras, mostrando vantagem, mostrando o que de bom de melhor, mostrando o assunto térmico. tem mil assuntos que a gente ganha produtos cerâmicos sobre o concreto. Ô, Misa... O nosso diretor superintendente da época de 1980, também uma pessoa que amava a cerâmica e o bloco de cerâmica, que é o senhor Carlos Antônio... Carlos Albano Balfante, nós, ele, por iniciativa dele, iniciou a trabalhar universidades. Então, a gente fazia palestras nas universidades para poder divulgar o produto cerâmico. Quando entrou os primeiros blocos estruturais, que ainda a associação estava bem no início das atividades, a Bonfante chegou a pagar ensaios no IPT para mostrar que o bloco cerâmico era válido muito mais que o bloco de concreto. Um trabalho de formiguinha que foi feito na época, porém, com o tempo, o nosso trabalho não continuou. Aí, surgiu mais a associação da Anicer, e a Anicer não vou discutir se as outras gestões foram preocupadas ou não com esse problema, mas hoje a gestão atual ela tem trabalhado muito e tem que enquadrar do produto dando uma norma, dando um significado técnico, trabalhando em várias áreas para poder recuperar essa imagem. Nós temos que continuar a recuperar essa imagem porque o produto cerâmico é muito melhor que o produto em concreto. Além da beleza que tem um produto cerâmico, o concreto não tem beleza. Você vê uma telha de concreto colorida, depois do exame fica preta. se você vê um bloco de concreto se tiver umidade ele tem umidade por dentro, se tem calor tem calor por dentro. Como é que uma pessoa pode viver em uma habitação de 60 metros quadrados com todas essas variações de intempéries e ainda com um telhado de concreto num país tropical como o Brasil. Está tudo errado. Porém, se não tem ninguém que briga demonstrando que a Europa não fabrica não deixa construir casas habitacionais com bloco de concreto e telhas alguém tem que brigar e a Anicer precisa de ajuda para brigar. Precisa de adesões, precisa de ceramistas, de sócios, de recursos, precisa contratar técnicos. Aí, Vizé. Voltão. Ele precisa ter dinheiro para fazer aquele lobby político. O lobby político é importante. Tem que mostrar para eles o que é bom. É bom. Eu fico com dó quando vejo em São Paulo visitar minha filha que vejo torres de concreto. E onde está a torre com bloco cerâmico? Procura, procura, não tem. No caso contrário, você vai para a Europa para trabalhar ou para passear, aí vem aqueles telhados vermelhos, aí vem aquelas construções com tijolos aparentes. Vou ver na Colômbia, não precisa ir na Europa, calçada de tijolos, edifícios. Vem tanta coisa bonita. No Brasil, não. No Brasil, com empresa tropical, a gente não faz nada, deixa o concreto avançar. E tem que pensar também que 3 mil cerâmica, se você pensa no futuro, o futuro é se associar em uma associação forte e brigar para o produto cerâmico que ele fabrica. Porque daqui 5 anos ele vai ficar sempre menos. Então, não tem sentido. Tem que se unir e brigar. Bisa, a gente estava falando aqui do processo cerâmico que o produto não vai conseguir ser melhor do que a matéria-prima que colocar dentro. Eu também diria que a Anicer nunca vai conseguir ser melhor do que a somatória das empresas que lá estão. Então, quanto mais boas empresas, e não só boas empresas, todo mundo que vier participar com a Anicer, dos que já participam, é um time aqui que luta por isso. Eu acho que sempre lutou. Nós tivemos sempre excelentes pessoas ali desde diretorias anteriores que vieram pavimentando, na verdade, ações que a gente vem trabalhando hoje. E cada vez mais a gente vem nessa construção e depende muito disso. Depende muito dessas empresas que participam. Porque às vezes também tem aquele ceramista associado que só paga o boleto lá e não participa, não vai numa reunião, não liga, não traz melhorias. É importantíssimo a gente fazer com que esses ceramistas participem, eles tragam as cerâmicas, eles façam consultorias, eles vão para as feiras, eles mandem informações dos produtos. E eu ia perguntar o seguinte, até fazendo um pouquinho de meia-culpa do nosso setor. O setor do bloco do concreto, a gente vê poucos formatos, né? E dentro da cerâmica, eu acho que também cada ceramista tem um pouquinho de professor pardal, deixa que eu monto do meu jeito, o meu tipo de tijolo é diferente, ou se deixa levar também pelo mercado que diz, ah, esse tijolo só funciona nessa região aqui, eu estou na Paraíba, tem um tipo de tijolo, aí em São Paulo, às vezes tem outras dimensões, 11,5, 24, e aqui a gente tem o 9, 19, 19, e muitas vezes essa quantidade de produtos, você estava falando aí de um trabalho belíssimo que a Bonpont veio fazendo ali especificação técnica dos produtos com norma, mas se cada produto, se cada região tem um produto diferente, até para integrar isso nacionalmente também tem suas dificuldades, correto? Então, eu até pergunto assim, como é que você vê a quantidade de formatos, de blocos e será se isso poderia, reduzindo esse número de peças de cada região, a gente não conseguiria ter um trabalho mais unificado, como é que você pensa isso? Porque tem um projeto da própria NICER de tentar fazer alguns modelos mais padronizados de bloco, é o mesmo bloco de São Paulo, na Paraíba, no Sul, e a gente poder, com novas tecnologias que hoje a construção via BIM, via tudo, não adianta o arquiteto engenheiro vai para cada região e vai escolher um tijolo diferente, como é que você vê isso daí? Eu vejo essa iniciativa muito interessante, porque se a gente quer padronizar uns produtos, temos que normalizar os produtos, se depois a cerâmica A ou B quer fazer um produto particular dela, mas é um produto particular, agora, padronizar produtos em medidas de resistência manuais, isso tem que ser para o Brasil inteiro, não adianta ter, eu vou fechar uma parede, eu tenho que ter quatro, cinco, seis tipos de tijolo para fechar uma parede, não precisa, porque o mercado acertou um bloco de concreto que tem poucas medidas no Brasil inteiro, e eu quero vender cem tipos de tijolo diferentes para o Brasil inteiro, quer dizer, ah não, porque ninguém não vai acertar, se acertar no bloco de concreto, não vamos acertar o bloco cerâmico, por que não pode acertar? Então, a gente tem que sair desses parâmetros, dessas barreiras, não tem essas barreiras, agora, é claro, tem que ter uma alternativa de produto? Tem, mas não pode ser um misto quente como está hoje no Brasil, isso não funciona, não é? E outra coisa, vamos lembrar, a apresentação do produto é muito importante, você vai em um grande depósito de materiais, Leroy, Telha Norte, produto cerâmico está no cantinho, ele não é paletizado, ele é feio, tomou chuva, tem um plastiquinho sem vergonha, de volta, quer dizer, tem que dar valor ao nosso produto cerâmico, é um produto de valor, ele tem hora que vale pouco no valor de uma construção, mas também ele não é valorizado porque fabrica, ele tem valor, mas não é que o cerâmico reclamar que não está conseguindo valorizar o seu produto se nem ele valoriza, tem que fazer uma embalagem adequada. Outra coisa, pensa bem, por que a paletização? Porque a construtora quando recebe ou quando um depósito recebe, com uma simples empilhadeira ele descarrega um caminhão, aí ao contrário, vai tudo com tijolo solto, tem gente que descarrega, que vai descarregar. Até para cuidar o tijolo também, né? E a coisa mais humilhante é que no final da operação existe em cima da carroceria um monte de caco, né? Então, quer dizer, o meu produto tinha qualidade, o meu produto estava bem apresentado, né? Então, eu tenho que brigar por isso, eu tenho que valorizar aquilo que eu fabrico, né? Ele vale, sim, ele dura uma vida, né? Uma casa bem feita de bloco cerâmico, dura uma vida, né? Então, é outra, é uma habitação ideal para morar, né? Não é uma habitação, não é um galpão industrial, não é uma indústria que você fica de dia e à tarde vai dormir em casa, né? não é isso, né? Então, eu acho que o trabalho que a Nicer está fazendo é muito importante, é grande, eu elogio todos vocês que encaram esse desafio diário, né? Porém, do outro lado, eu peço que o ceramista entenda esse trabalho, tem que entender, se eles não entenderem, o mercado nosso sempre vai ficar menor, né? O nosso produto ele vai ser atacado, ah, mas na minha região o bloco de concreto ainda não pegou, mas vai pegar, faça atenção, você já tem que estar com as normas preparadas, você tem que estar com o produto pronto, porque eles vão subir, eles vão procurar onde não estão vendendo, isso faz parte do mercado, né? E eu acho que é por isso que cada etapa do processo está integrada, né? Não adianta, a gente falou de matéria-prima, falou de secagem, daqui a pouco eu vou pedir também para você explicar um pouquinho sobre a extrusão dura, então, não adianta fazer todos esses processos, ter o melhor laboratório do mundo e na hora da entrega simplesmente saltar a caçamba e os tijolos saírem rolando lá para dentro da fábrica, catar os cacos, né? Então, assim, todo esse cuidado ou mesmo a equipe comercial não saber explicar o produto e perder todo o preço que foi conquistado, né? Um valor agregado, mas você tem uma qualidade, uma consistência e se sua equipe comercial não sabe vender isso para o cliente, não sabe, porque para muita gente tijolo é tudo igual, então a gente sabe, a gente vive, sabe que não é, sabe que lá, ali dentro, tem muita coisa. Então, do mesmo jeito que você, as coisas que você gosta, você sabe diferenciar o que é o bom e o que é o ruim, em tijolo também a gente tem que saber diferenciar também no mercado. faz parte do trabalho do ceramista e tem essa responsabilidade. a padronização do produto cerâmica é uma coisa muito importante, porque você respeitando as dimensões dele, o tamanho de parede, o peso dele, então você tem um produto padrão. O que acontece? Eu tenho tijolos com parede maiores, menores, eu tenho o mesmo produto com dimensional diferente. E aí eu me pergunto, se é um tijolo seis furos em uma dimensão já determinada, oito furos, nove furos, na hora que tem a variação do peso, o que está perdendo? O ceramista, porque ele fez um tijolo fora de medida, porém, ele é enquadrado em um nove furos daquele dimensionamento. Só que eu tenho mais argila, mais argila para estudar, mais argila para secar, mais combustível para queimar, e depois, na hora de carregar no caminhão, mais peso para carregar. E no final, eu precisava de um produto padronizado, que era mais leve, que respeitava as medidas. E mais peso no caminhão é menos peça lá dentro. Então, eu vou dizer, a padronização é importantíssima, é uma perda diária de dinheiro. E além disso, até a hora que o pessoal engloça as paredes, porque não está solucionando o problema da mistura dele. para evitar a quebra, ele engrossa o tijolo. E aí, ele está solucionando o quê? Está perdendo dinheiro. Então, não é esse o caminho. Além de não ser o caminho que está escondendo os problemas, ele está fabricando um produto que, se tivesse uma norma, não precisava ser tão pesado. Então, isso é importante. ou outra coisa. Até recebi uma mensagem aqui do Anderson, lá do CCB, nosso parceiro aqui, que também comentou aqui que tem ligação com isso. Quanto menor a opção de tamanhos no produto, maior será a sua penetração no mercado. Porque também, acho que até que uma cerâmica, eu digo isso por conta própria também. Eu trabalho em uma empresa que a gente tem 60 produtos ali de produção. Às vezes, para a gente seria muito mais fácil trabalhar ali com 15, com 20, com 10, conseguir organizar melhor os dias até para poder. Muitas vezes, vai implementar um processo de qualidade numa cerâmica que tem 60, 70 produtos e uma complicação a mais. Isso que você está falando da normatização, da qualidade do produto. E aproveita o que você fala. Veja bem, veja bem. Até pela logística da cerâmica brasileira, que ela precisa, naquele centro, abastecer tantos metros quadrados, tantas cidades, ela é obrigada a ter um leque de produtos. Mas não é obrigada a ter uma infinidade de produtos. Porque até por logística, fica ruim transportar tudo isso como fica ruim produzir isso. Produtos com variedade de água, o secador com várias regulagens, queima daqui, queima de lá. Isso não pode queimar embaixo, isso não fica bom, tem que ficar para cima. Quer dizer, é uma série de quebra galhos que tem um custo operacional. Então, a valorização do produto é uma solução, sem dúvida nenhuma. E aí, o pessoal tem que ceder. Todo mundo tem que ceder. Todo mundo tem que acertar que a gente, inovando, vai defender a vida do produto cerâmico. Garantir a continuidade dele. Um produto milenar, quem vai, como você falou, cidades ali, onde você vê o produto sendo exposto, bem bonito ali, sendo colocado por dezenas e dezenas de anos. A gente tem aqui também Marcos Littmar, técnico e parceiro do setor cerâmico, guerreiro nosso, amigo. Ceramista do norte e nordeste resiste muito à apresentação do produto e à embalagem do produto. Por mais que a gente mostre que isso também melhora a fábrica e a produtividade. E a produtividade de homem melhora muito. Acho que ele tocou num tópico importante que a embalagem não é só para embelezar o produto para o mercado. Isso aí, dentro da organização. Tem fábrica que você não consegue nem encontrar problema porque onde você está olhando é caco, é pedra, é material. Então, assim, o próprio layout da fábrica, a organização e a paletização com certeza facilitam muito aí, né, Bisa? E mais, você preserva o produto, né? Um paquete de tijolo em cima de um palete com um plástico protegido, ele tem sempre a cor natural, ele não tem os cantos quebrados, e para carregar isso o empilhadeiro carrega rapidamente o produto sempre bem apresentado, dá para colocar uma publicidade na lateral, dá para vender o produto cerâmico, né? É tão bonito quando você vê uma apresentação de um produto que é uma pena quando você não dá valor a isso, né? Se você não dá valor a isso, quem vai dar valor? Ninguém, né? O senhor Alista coloca o senhor Alista briga tanto para vender o tijolo, vende para o revendedor, e que ganha o dinheiro ao revendedor, só que ele não é parceiro. Se amanhã eu faço mais barato, compra de mim, se não compra do vizinho. Ele não está nem aí sobre a apresentação do tijolo, ele está aí somente de comprar tijolo mais barato, então não é um parceiro, né? Você não é parceiro. Sim, sim. A gente ficou de também falar um tópico importante aí, a gente vai voltar para as melhorias da cerâmica aí várias vezes, mas o que é essa extrusão a duro aí? Eu não ia conhecer um pouquinho mais desse processo aí, como que isso diferencia do processo, toda cerâmica pode fazer isso, como é que é? Conta para a gente. Ok. Então, por que surgiu a ideia da extrusão a duro? Não é uma ideia da Bonfante, é uma ideia mundial, né? A extrusão a duro, qual é o intuito disso? O intuito é extrudar aquela massa, aquela mistura com menos quantidade de água. Então, mas por que com menos quantidade? Bem, se eu consigo colocar menos água, eu vou ganhar no ciclo de secagem. Teoricamente, é um passo interessante. Então, eu vou extrudar com menos água e vou colocar um produtor no secador com menos água para secar. Puxa. Aí vem as perguntas. Todas as argilas conseguem extrudar duro? Tem argila que não consegue extrudar duro, porque não tem aquele índice mínimo de plasticidade que, juntando com aquela pouca umidade que tem, ele consegue se moldar na boquilha. então, não todos os produtos podem ser uma extrudadura. Aí vem outro assunto. Eu tenho que sempre controlar o quê? Recebeu uma elogia aqui, disseram que Chico Xavier mandou aqui dizendo que você é um palestrante nota 10. Esse é porque ele é meu amigo, entende? Então, vamos voltar lá. Então, para eu poder garantizar aquela extrusão a duro, eu tenho que ter o controle do quê? Da matéria-prima, de novo. Aquela mistura onde tem aquela plasticidade ideal para eu poder estudar com pouca água. Então, tem que ter o controle da matéria-prima. Outra coisa, eu tenho que ter o controle do quê? Da umidade do processo. Se eu não consigo controlar a umidade do processo, na hora que chega na extrusora, eu tenho variação de umidade. Aí eu tenho uma extrusão que não é tão dura. E aí vem outro assunto. Eu tenho que ter uma extrusora que ela foi projetada para extrudar duro. Quanto duro? Ideal seria 30 kg por centímetro quadrado. Então, uma extrusão forte. Para ter uma extrusão forte, eu tenho que ter uma extrusora forte, bem projetada, material nobre, rolamentos bem dimensionados, as partes que sofrem esforços bem dimensionados. E aí vem também outro segredo. O segredo é ter um bom funil, um bom bocal, uma boa boquilha, um bom passo de caracóis e um bom revestimento dos caracóis para poder aguentar a abrasão. É isso que eu ia perguntar. Quando eu penso na extrusora dura, eu imagino aquelas boquilhas extrusoras norte-americanas grandes, parrudas, aquele material seco, que deve ser uma força muito grande para poder extrusar isso aí, com certeza que é um desgaste muito grande. Veja bem, aí é diferente a comparação. Primeira coisa, as argilas americanas são argilas que não têm plasticidade. Tanto é que não têm plasticidade, que essas máquinas da Steel não usam ferrocortador. então são hélice cônicas, atrás com um diâmetro maior e na frente com um diâmetro menor. Mas não tem plasticidade. Nós no Brasil temos plasticidade. Se você não tiver ferrocortadores no colarinho, o giro da hélice leva o tijolo girando. Então, uma máquina tipo Steel sem ferrocortador não funciona. Outra coisa, aquela foi feita, você pode procurar em revista americana, eles não têm variedade de tijolo. O tijolo dele, devido às características da argila, é um tijolo quase maciço ou com pouco escuro. Maciço com três furos dentro. Pasta ter essa isso, você tem uma máquina de bom motor de carne. Então, do lado, sai do outro. Você pode ver que os próprios misturadores superiores, não é como a argila brasileira que tem que ter dois eixos para misturar as argilas, para homogeneizar, para entrar na extrusão. Eles simplesmente, com um eixo só, eles conseguem alimentar a extrusora, que nada mais é um moedor de carne de grandes dimensões que imprime argila contra um bloco, mas um bloco que tem pouco formado. É difícil você ver uma máquina desse tipo sem ferrocortador fazendo um bloco estrutural. não tem bloco estrutural nos Estados Unidos. Entende? Aí você encontra algumas outras explosões desse tipo e encontrei algumas em Peru, porém, são destinadas a blocos maciços, para calçadas, para... ou com dois furos, que são os famosos tijolavistas. O nosso tijolavista, que é uma argila espetacular, que você pode fazer com 18, que inventam um furo, eles fazem com três furos. Porém, na hora que vira ele, é interessante como isso, né? Então, você está vendo isso, né? É lá, a extrusora duro... A avenaria estrutural de prédios ali, onde você via o início da construção, antes deles fazerem hoje esses prédios de ferro, de aço, que eles usam muito essa construção. Você vai em Nova York e lá é a construção, tanto dos túneis, dos metrôs, era com um tipo de avenaria estrutural usando esses blocos lá dentro, para prédios completos ali dentro, altos. Porque você faz uma parede e essa própria parede é ancorada na estrutura metálica do prédio, né? E depois, atrás, que vem os isolamentos para você fazer um ambiente térmico, né? Então, o que a Bonfante está trazendo a extrusão a duro é para determinados produtos, para determinadas argilhas, e ela já desenvolveu essa extrusora, que já está na fase final de fabricação, para poder atender um mercado específico, né? Um mercado específico onde a gente está avisando que extrusão com menos água para poder melhorar o ciclo de secagem. Porém, desde que a argila permita. Vamos lembrar também uma coisa, essas extrusoras só trabalham com panéis com inversores de velocidade, para você encontrar o ponto certo de rotação. dentro, né? Essa máquina que nós desenvolvemos é do tipo monobloco, que inclusive está na fase final de fabricação, e ela foi projetada para a gente ter até 30 quilos de centímetros quadrados durante a extrusão. Estamos também projetando uma máquina agregada com misturador superior que está destinada mais aos mercados internacionais ou para a fábrica de grande produção. E aí é interessante o quadro elétrico ou o paneo elétrico com inversores para você controlar a velocidade dos eixos superiores versus a velocidade dos eixos inferiores. Além do inversor de velocidade, nós temos que ter o controle da umidade e automaticamente nesse esquadro você tem o controle de amperagem, amperagem de trabalho versus amperagem de placa para você não ter problemas na extrusora. E esse controle do inversor e todos esses controles que a máquina tem que ter, porque por mais controle que você tenha no processo anterior, a máquina tem que estar preparada para fazer pequenos ajustes, pequenas variações ali no processo para condizer com o que está entrando. Você também não vai garantir que tudo que vai entrar na máquina está exatamente igual. Ela tem que ir se ajustando ali mesmo. Tem que monitorar, tem que ter um sistema supervisório que vai monitorando, porém, para determinadas fábricas, determinados produtos, a extrusão a duro desde que a argila possa permitir é uma solução espetacular. Isso existe no mundo, não vamos dizer que a Bonfante não inventou nada. A Bonfante somente ela se interou dessa tecnologia, tentou melhorar, tentou aplicar para as características das nossas argilas. Cada um tem que trabalhar com argilas locais. Na América do Sul tem uma argila, o Brasil tem uma argila, apesar que o Brasil é grande, mas em uma grande área tem um tipo de argila que a gente conhece. a extrusão a duro é um equipamento, vamos dizer, de uma evolução tecnológica que pode ser aplicado em alguns produtos cerâmicos e também sempre dependendo das características da argila. esse produto deverá já funcionar esse ano no formato monobloco e já acabamos de projetar no sistema agregado para poder ingressar ao mercado mundial através do grupo Marquiluso e vender isso para a África, para a Ásia. Essa seria a maior satisfação nossa. Já conseguimos exportar exploradores de grande porte de 4 metros de comprimento, máquinas bem gigantes e elas já estão trabalhando na Argélia e no Maroco. A nossa grande... A Marquiluso tem um histórico mundial, mas a Bonfante, quais são os países que a Bonfante já... A Bonfante ela atua mais na América do Sul, tem alguma coisa na América Central, tem alguma coisa no México. É o número, o maior número de conjunto de máquinas, incrível que parece, na Angola, porém, infelizmente, só 4 ou 5 foram instalados, os outros 10 ou 12 estão dentro do contêiner, né? Ficaram aí, Fernando. É, mas lá foi um sombordo total, uma briga entre os políticos e tudo saiu bonitinho, só que na hora da atuação teve uns comandos que mudaram e as fábricas... Mas não vamos falar que não, que vai que a gente esteja ouvindo a gente aqui e vai dar ruim. E a Bonfante tem alguns conjuntos funcionando muito bem, né? De porte, né? Máquinas de 450 de hélice, tem também uma de 500 de hélice, mas tem um grande número de cerâmica toda dentro dos contêineres até hoje esperando o comando militar para saber onde é que vai estar lá. Com a esperança que ninguém roubou, que ninguém deneficou. É uma pena. E como eu disse, então, a nossa grande atuação é a América do Sul, alguma coisa na América Central, no México. Temos dois equipamentos agora que foram para a África, né? E o nosso desejo é ter produto, né? para poder atacar esses mercados mundiais. Já entendemos que nos países como a Índia, para dizer, a gente tem produtos similares. Para outros países, temos que ter produtos diferenciados, que são extrusoras, aquela que acabamos de projetar, que tem uma hélice final de 65 centímetros e a outra que estamos planejando é de 75 centímetros. são máquinas que trabalham na faixa de 500 cavalos de potência e tem redutores industriais, redutores ECW, redutores comerciais, que é o padrão europeu. Todos eles acompanhados com panéis com inversores de velocidade, revestimentos especiais também das bacias, das hélices. É um produto para esses mercados, né? Então, estamos usando a força da máquina para poder ingressar nesses mercados, né? Vai ser muito sucesso aí, a gente vai estar acompanhando aqui no Brasil todo esse andamento. Lisa, deixa eu aproveitar aqui esse papo. Tenho mais uma novidade para contar. Nós acabamos também outro projeto de uma máquina, de uma prensa para telha de duplo estampo, né? Que já existe um produto nacional que é fabricado pela mão, Porém, a gente tinha uma experiência de projeto com algum projeto que nós adquirimos da empresa Bon Giovanni na Itália no passado e temos mais de 1.500 prensas de um estampo no mercado. Então, unindo a experiência das 1.500 prensas mais os projetos que adquirimos no passado da Bon Giovanni, lançamos esta prensa dupla para telhas que ela está projetada para receber automação de carga e descarga. Então, vai ser um produto de uma qualidade vamos dizer com uma tecnologia aplicada superior e com uma máquina de porte, né? Então, esse também é outro projeto que terminamos para poder encarar ele, né? Porque esse mercado vai voltar a funcionar e a gente tem que estar com novidades. O líder de verdade tem que estar na frente, né? Mas, Yantra, não pode ficar atrás, né? Muito bom. Bisa, me diz uma coisa. Até tem uma mensagem aqui do Pedro Delosso, chamando um abraço aqui também, diz parabéns equipe Bonfante e Anicer sempre buscando inovações para atender as necessidades dos seus clientes. E eu aproveito aqui, Bisa, o seguinte, a gente acompanha as feiras, a gente vê os stands bonitos, vê um bocado de máquina nova, está ouvindo aqui também falar de extrusão a duro, vai conversar também um pouquinho sobre automatismo aí, vai falar sobre um bocado de processo. Eu pergunto como é que isso funciona na Bonfante? Da hora que você está falando sobre inovação, que nem tudo, as tecnologias, a Bonfante não criou a inovação tecnológica, que já é algo que já acontece no mundo, mas assim, como é que surge esse processo da Bonfante ver que tem algo que traz para o mercado nacional, que também é uma inovação, de adaptar esse produto para saber que vai caber no processo nosso aqui, e como é que é esse processo de criação da Bonfante, de projeto de novas máquinas, novos produtos, quanto tempo leva até o momento em que alguém diz, olha aquela máquina, vamos trabalhar nela, e quanto tempo até está já aplicando nos clientes? a gente viu o que acontece antes e está sendo exibido na feira. É interessante esse tema porque o que acontece? Existem dois tipos de exigência, um, você tem que conhecer o teu mercado, para você conhecer o teu mercado, você tem que visitar a cerâmica e você tem que saber os problemas que vive a cerâmica, então você já sabe o que tipo de equipamento ou no processo de preparação e extrusão ou no processo de automação, o que o mercado necessitará nos próximos cinco anos. Do outro lado, você visita países onde se encontra uma tecnologia super avançada ou países onde você encontra uma tecnologia que não é tão avançada, mas é uma tecnologia superior à sua atuar. Você tocou num tópico muito interessante que você está dizendo, porque você faz uma máquina que vai durar pelo menos minimamente, mais uns 15, 20 anos para frente ali dentro e você tem que planejar com pelo menos uns cinco anos de antecedência para entender que aquele mercado não vai ser útil pelos próximos, é um planejamento muito para frente pelo menos uns 30 anos você tem que estar olhando para frente para garantir o que vai durar. O que você tem que olhar é a evolução do mercado e eu entendo que esse mercado brasileiro já teve, devido à crise que passamos, de seis mil cerâmicas ficaram três mil cerâmicas. Essas três mil cerâmicas que não fizeram a lição de casa vão ter dificuldade para ter uma receita, ter uma renda. No final do ano dizem, puxa, que lucro operacional tive com todo esse investimento? Se ele não faz a lição de casa ele não tem o lucro operacional. Se ele não tem o lucro operacional ele não tem o investimento. Então o investimento ele tem que saber onde vai investir para poder crescer, para poder aumentar esse lucro operacional. Então, da mesma forma você tem que conhecer, volta a dizer, o mercado que o nosso mercado é um mercado bem diferenciado, existe N produções N exigências porque você não vai querer vender uma automação para uma empresa que faz 100 toneladas. Não se paga. Ou você não quer fazer um forno túnel de 100 toneladas. Ele não se paga. Ou você hoje você quer montar uma cerâmica com secador e forno fazendo 10 toneladas da hora. Não se paga. Então tudo tem que ter um ponto de equilíbrio para ser rendável e ele crescer. Então, além de você ter esse panorama da cerâmica brasileira, você tem que entender quantas pessoas vão crescer e em que patamar vão crescer. Que tipo de equipamento você vai ter N clientes. E que tipo de equipamento você vai ter por outros clientes. E aí que vem a pesquisa de mercado. Você viaja cerâmica, viaja América do Sul, vai para a Europa procurar equipamentos e tenta enquadrar que equipamento ideal seria para você. Aí vem a segunda pergunta. Como é que eu vou construir esses equipamentos? Vou construir no Brasil? Vou mandar vim de lá? Que taxa eu vou pagar? Como é que eu vou instalar? Eu vou dominar essa tecnologia? Então, ele é um processo complexo que, porém, ela tem continuidade. Quer dizer, quando fomos buscar as primeiras vezes os equipamentos há 30 anos atrás, estão funcionando até hoje. Porém, a gente entende que hoje você tem que trazer um equipamento que ele se enquadre no bolso do ceramista brasileiro. Não adianta eu trazer umas Ferrari. Quer dizer, a Ferrari no Brasil não consegue andar porque a gente não tem. Vai parar na primeira lombada. eu tenho que trazer umas Ferrari brasileiras. Eu tenho que estudar um produto que tenha um custo-benefício. E essa adaptação que traz a inovação. A gente vê que as fabricantes estão se adaptando. Eu participei de algumas feiras com uma Tecnagila, a Ceramitec. Às vezes você vê alguns materiais lá, mas aquele material simplesmente encaixado numa cerâmica aqui é muito diferente. tem que ter toda uma adaptação do tipo de boquilha, do tipo de... Nós hoje estamos em uma fase de, vamos dizer assim, nós construímos muitos equipamentos, quase 10 equipamentos, com tecnologia 100% italiana. Porém, chegando à conclusão que a gente vai usar essa tecnologia, mas não vamos precisar construir eles com 90% de tecnologia brasileira. Então, nós estamos adequando esses projetos que temos na mão para um produto que seja mais adequado à nossa indústria brasileira. Entendemos também que esses produtos vão ter mercado. Esses produtos vão ser aplicados, porém, têm que ser aplicados em uma realidade brasileira. Então, esse é o... um trabalho que estamos fazendo, trazendo tecnologia, estudando a melhor forma de aplicação. Estamos nesta fase. Porém, do outro lado, nós já fomos no top. Já trouxemos o que o equipamento se encontra na Europa aqui no Brasil. Agora, nós vamos adequar esse produto ao mercado brasileiro. Muito bom, muito bom. Bisa, você foi até convidado para um duelo aqui. Chico Xavier mandou aqui, diz, Natel contra Bizzacione como palestrante no próximo encontro da ANC. Isso é um duelo para o bem, para o crescimento. Vai ser muito bom esse papo. Bisa, estamos aqui para ajudar. Coisa boa. Bisa, me diz uma coisa, acho que aqui também a gente já está avançando muito na hora, está chegando aqui perto dos encerramentos e todo mundo que está aqui com certeza curtiu muito desse papo. Também está aqui para quem quiser mandar os abraços aqui para todo mundo. E aí, uma pergunta que eu te faço para a gente começar esse encerramento. Primeiro, falar só de forma breve aqui para a gente falar um pouquinho sobre a parte de automação. A gente falou sobre exclusão, falou sobre secagem. Seria bom a gente tocar rapidamente sobre automação, como que a empresa pode explorar essa questão da automação para dentro da cerâmica e o que é que isso traz de melhoria. E também para a gente falar um pouquinho aqui das expectativas aqui para o próximo encontro nacional. Acho que é Márcio, se não me engano. Vai ser com a Márcio. Com a Anfamec e também em conjunto com a Anicé. Então, o que é que você tem para trazer e o que é que a gente tem como esperar pela Bonfante lá e para todo o setor industrial de fabricação de máquinas para cerâmicas que são parceiros. Como a gente sempre fala, o nosso setor, vocês dependem do nosso setor, a gente depende de vocês. Se vocês crescerem, a gente cresce junto e vice-versa. Estamos no mesmo barco, né? Bem, então vamos lá. Vamos falar primeiro da automação, né? Então, a preocupação da automação. Vamos voltar em algumas noções preliminares para ter automação. E vai voltar a primeira coisa que eu sempre falo. Eu tenho que ter o controle da argila. Eu tenho que saber a minha resistência mecânica seca queimada para eu poder determinar e projetar a minha automação. Segundo passo, eu tenho que estudar o oleal que existente, porque a maior parte da automação é instalada em fábricas existentes. Então, eu tenho que ubicar em base aos produtos que eu vou fabricar, a produção diária que quero movimentar. eu tenho que ubicar os automatismos, estudar a melhor localização para ter uma logística entre as máquinas, o secador, o secador, o forno, o forno, o pátio. Então, estúdio do olealte. Depois, eu tenho que estudar o que eu tenho. Eu vou automatizar um secador? Então, eu tenho que estudar todas as estantes que possuo na cerâmica, o sistema de planos, se eles estão empenados, se eles estão quebrados, se eles permitem a entrada de roletes na parte inferior para poder movimentar o produto cerâmico úmido ou seco sem danificar. Sem danificar peça, é importante, não tem resistência ainda. Depois, eu tenho que analisar os carros no forno túnel, se os pisos estão bem, se o pé de elefante está bem, se estão em nível para que, quando eu coloco uma carga, ela possa sentar na forma correta. Eu tenho que analisar se aquele forno que eu vou mecanizar, ele está com queima lateral ou queima superior, porque conforme o pacote que o robô ou que a pinça vai montar, o fogo não passa. Então, eu tenho que estudar o forno local que existe para encontrar a melhor forma de amoração e de queima. Após tudo isso, eu sei que o cliente quer movimentar, qual é a minha produção, o que eu tenho de argila, qual é a resistência, que espaço eu tenho, aí eu projeto automação. Que ela pode ser em várias fases, devido a ser um vestimento de vulto. Primeiro, eu automatizo o seco verso, o úmido verso seco, depois o seco carregando o carro do forno túnel, depois a descarga do carro do forno túnel verso o empacotamento. Então, eu tenho que ter no início deste projeto uma ideia geral de tudo que é aquilo que eu preciso fazer. Não interessa se eu vou fazer em um ano ou cinco anos, mas eu tenho que conhecer a realidade da cerâmica, a exigência da cerâmica para poder planificar um processo de automação. Mas sempre lembrando, se eu não tenho as devidas características técnicas na matéria-prima, eu primeiro tenho que encontrar essa solução. Não posso comprar uma automação sem ter isso na mão. Tem que olhar de trás para frente, não adianta colocar um forno sem pensar no que vem de trás. Outra coisa, a automação vai fazer o trabalho da equipe, e a equipe às vezes consegue tirar uma peça que está ruim, consegue puxar para cá e para lá, e muitas vezes numa automação, se você não tem o próprio piso plano ali dentro, se você não compra um refratário adequado, se você deixa para economizar algumas áreas porque acha que ele não importa, a máquina de automatismo quando for pegar aquilo ali vai dar complicação depois. E depois entra a última fase, que é uma fase, vamos dizer, interessante, que é o empacotamento, que pode ser feito em pacote de um metro por um metro, de um metro por um metro e vinte, em mini pacotes para poder levar dentro os pisos da construção civil, ou, caso de telha, pequenos fardos de seis ou sete telhas para depois fazer um fardo maior para facilitar a colocação em cima do telhado, quer dizer, aí vem várias pessoas... Isso é um produto de qualidade, você tem um produto de qualidade, você consegue trazer essas soluções do mini pallet, por exemplo, você citou, que consegue rodar a obra todinha, uma obra com vedação racionalizada, com tudo ali dentro, você consegue agregar valor ali dentro para você não estar andando com um carrinho de mão, carregando tijolo, depois de todo um trabalho feito em ele. Lembra que a construtora, ela vai escolher o produto que dá menos perdas e que dá menos maniobra. Não é que ela vai escolher porque você é bonito, porque você fabrica um produto vermelho e tal, não, o que ela vai ganhar com isso? Então, a visão é o que ela vai ganhar, vou ganhar tempo, vou ter menos rejeto, vou ter menos isso, menos aquilo? Ah, então esse é o produto. Nós temos que ter um produto para competir com esse povo, para agradar esse povo vendendo qualidade. Com certeza, Bisa, e a gente vê o que é o Uber hoje, o que são essas tecnologias, o que é o Instagram, do mesmo jeito o pessoal acha que esse tijolo é feito assim há mais de mil anos, vai ser assim para sempre, se a gente não trabalhar o pessoal passa na frente, se a gente não está olhando ali dentro, vem o concorrente e toma. Bisa, deixa eu aproveitar aqui, e a Manu já está dizendo que a gente só tem cinco minutos, acho que menos que isso até, e aí eu queria também você falar um pouquinho, se quiser falar só finalizar essa parte da automação, mas falar só do que a gente espera aí da próxima feira aí da Anfamec, da Bofante, e só corrigindo, o Chico Xavier, na verdade, tem dito para contratar avisar a Sônia aí para falar esse bate-papo aí. Ele é sempre muito gentil, né? Veja bem, como eu disse, nós fabricantes de equipamentos vivemos junto com a associação de cerâmica, são duas coisas que são uma só, não tem sentido a gente evoluir tecnologia para aplicar em uma cerâmica que está doente, o caso contrário, não ajudar uma cerâmica que precisa crescer, que precisa o pessoal acreditar na associação que ela tem, que ela está fazendo um trabalho belíssimo, mas tem que ter força, tem que ter recurso, tem que... Então, nós, como fabricantes de equipamento, eu não posso falar o nome, não sou presidente da Famec, mas acredito que a gente tenha o mesmo pensamento, né? É um trabalho em conjunto, né? A saúde da cerâmica e a saúde do fabricante de equipamentos. Então, o que temos que brigar, no bom sentido, é ajudar o setor cerâmico a crescer, a se fortalecer. As coisas estão mudando, né? Não podemos continuar pensando como pensavam antigamente, né? Porém, acho que o trabalho dos fabricantes de equipamentos e acessórios tem que partir por um belo assessoramento técnico, ajudar a corrigir os problemas, ajudar essas fábricas a ganhar dinheiro, a ganhar dinheiro para reverter a tecnologia aplicada, porque não é para gastar. Antigamente, ganhava dinheiro e comprava caminhonete, já tinha esquia, isso não funciona, né? Ou comprava boi, 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 mas não pode. A cerâmica tem que investir em cerâmica, até encontrar um ponto de equilíbrio. Encontrou o ponto de equilíbrio, pode investir em quem quiser, né? Então, hoje, o foco é reestruturar a indústria cerâmica. Acho que nós, como fabricante de equipamento, temos que ajudar nesse trabalho de reestruturar, nesse trabalho de fazer entender que tem que fabricar com normas, tem que fabricar um produto, respeitar os preços de venda, respeitar os dimensionamentos, as características técnicas, dar suporte à NISER e poder apresentar novos testes, novos manuais. em tudo que é briga, porque, somente assim, nós vamos ficar de pé. Somente assim, vamos ficar de pé. acho que nós, como fabricante de equipamento, temos também essa responsabilidade. o que vamos apresentar em março? Tudo bem, estamos vindo de um período de crise. Só para te dizer que tem muito carinho vindo aqui, todo mundo que está mandando aqui, pessoal, todo mundo dizendo que o papo foi excelente, muito bom aqui, ouvir aqui toda essa experiência aqui. Eu só vou pedir agora que a gente faça os encerramentos, senão é capaz de cair a conexão aqui, a gente não conseguiu. Isa, está conseguindo me ouvir aí? Está me dando 20 segundos aqui restantes aqui. Pessoal, aproveito aqui para agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco na segunda-feira aqui, por duas lives seguidas aqui, quase duas horas de papo, e temos mais cinco segundos, então, até mais. Tchau.